Mudar o jeito de se alimentar é uma das maiores dificuldades que sempre enfrentamos. E a gente sabe que você já deve ter tentado de tudo. Dieta dos pontos, remédios, shakes milagrosos. Você pode até ter conseguido algum resultado, mas acaba sempre voltando a estar casero. E isso é absurdamente frustrante. Imagino que você até deve ter procurado uma nutre, e ela fez aquele plano perfeito e impecável pra você. Mas por algum motivo, você não consegue seguir aquele bendito plano. Mas você não está sozinho. Oito em cada dez pessoas que tentam emagrecer ou adotar um estilo de alimentação saudável falham. Isso porque esta mudança requer disciplina, determinação, foco e resiliência. E nunca ninguém te ensinou a ser assim. O segredo então está em virar a chave na sua mente. Foi pensando nesta dificuldade que um grupo de nutricionistas se juntou e decidiu fazer diferente, adicionando neurociência e coaching a sua atuação. Esta tropa de elite da nutrição pesquisou, estudou e aprimorou técnicas avançadas de reprogramação mental e repadronização de hábitos, trazendo resultados duradouros, sem a necessidade de seguir uma dieta, excluir alimentos que você gosta ou comer coisas sem sabor. Isso tudo deu origem a um programa inovador, de coaching nutricional em grupo, que em dez semanas irá virar as chaves na sua mente e te ensinar uma nova maneira de encarar a alimentação, fazendo com que você acorde mais disposto, disciplinado e produtivo, reduzindo seu cansaço, estresse e ansiedade. Atingir e manter seu peso ideal vai passar a ser o resultado de uma prática de vida mais saudável. E do seu próprio jeito. E eu sou a Aline, a Nutri, que vai te acompanhar nessa jornada. Vamos juntos? Tchau! 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 Obrigado.